A dinâmica da sociedade faz com que temas do direito apareçam de uma velocidade incrível. Muitos temas que estão surgindo são oriundos do cotidiano que a sociedade brasileira vive. Por exemplo, questões que envolvem discussões onde você, por exemplo, pode prender o passaporte do executado. São medidas que apareceram de 5, 6 anos para cá. Mas a rapidez que o judiciário tem que enfrentar essas situações, difícil localização do réu, entre coisas, faz com que apareçam as medidas jurídicas necessárias para isso. E hoje, para a gente conversar um pouquinho e até para pincelar essas questões, eu vou conversar com a doutora Natália Florencio, que é presidente da Comissão de Direito Processual Civil, e doutora Roberta Meirelles, que é vice-presidente. Primeiramente, é um prazer tê-las aqui. Obrigada pela presença. Obrigada, Sérgio. O processo civil, na verdade, o processo é o instrumento necessário para a gente reivindicar o nosso direito. E nos últimos anos, com a tecnologia, redes sociais e processo digital, o judiciário e o Brasil, e o Brasil é um povo que litiga muito. E no Brasil, nós temos, nos últimos anos, o aumento de processos, a dificuldade do judiciário também que pende e necessita de instrumentos que sejam mais cérebro para auxiliar a sociedade. Tem surgindo as questões como essa, que a gente estava suscitando no começo. Sem dúvida. Na realidade, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, eu acho que foi a intenção do legislador exatamente trazer maior cooperação, maior boa-fé processual e trazer, inclusive, efetividade. E a gente não pode falar de efetividade de decisões judiciais sem com que medidas coercitivas sejam aplicadas. Porque não adianta nada a gente entregar ao jurisdicionado o princípio das portas abertas, buscar no judiciário aquele direito que ele vem pleiteando sem com que não tenha satisfação. Então, as medidas atípicas, elas vêm exatamente nesse sentido, inclusive agora com a decisão do STF validando, no início de fevereiro, validando aí como a busca do passaporte, a apreensão da CNH. Existem também outras medidas que aí vai da criatividade da parte que pleiteia e do juiz que concede, claro que analisando o caso concreto. Então, é bem bacana e interessante esse tema. É, é muito. Na verdade, doutora Roberta, você deixa de ser atípico e vai passando a ser natural, né? Sim, é verdade. Muitos juízes de primeiro grau, inclusive, já estavam aplicando essas medidas. Alguns achavam constitucional, outros declaravam inconstitucional a medida, achando que privava, era privativa de liberdade, né? Aprender passaporte, CNH, mas agora com a decisão do STF, como a doutora Natália falou, deu uma efetividade nas medidas. Acho que agora vai ter uma maior aplicação. É porque, na verdade, houve uma transformação muito grande do próprio direito e ele estava, o legislador, antigamente, tinha uma perspectiva anterior a essas medidas sérias, anterior à tecnologia e tudo mais. Ou então, você consegue localizar. Antigamente, para você citar uma pessoa, era uma ave maria de três pais nossos. Então, a citação era muito complexa. Hoje, a citação é feita pelo WhatsApp. A gente pode falar porque hoje é uma ferramenta universal. Então, a citação, é lógico que tem que tomar cuidado para que isso não fique banalizado, né? Essas medidas têm que ser bem elaboradas e tudo mais, né? Sim, tudo vai depender do caso concreto, né? E aí, obviamente, que vai da análise subjetiva do juiz, se aquela medida que está sendo pleiteada vai ser necessária e adequada para o caso concreto, não adianta nada a gente falar aí, por exemplo, de apreensão da CNH, de um executado que é Uber ou que é taxista. Não vai ter necessidade, não vai haver adequação nesse caso. Então, acredito que, analisando o caso concreto e, obviamente, que respeitando critérios de proporcionalidade, razoabilidade, acho que pode ser, sim, medidas de eficiência para uma decisão judicial. É, eu acredito que sim. Eu acredito, até porque você citou uma questão aí que falta regulamentação, que são questões da CNH. Eu acho que a ideia, na verdade, é proteger quem está o credor e essa ideia de proteger o credor porque a dificuldade, às vezes, num país com uma dimensão tão grande e medidas, e o processo fica se arrastando porque o nosso código prevê muito recurso. Então, a ideia é, realmente, você garantir que o credor tenha ali o seu, a sua prestação jurisdicional garantida, né? Sim, sem dúvida. E até título de curiosidade, o CNJ, ele divulga, né, regularmente, pesquisas, e aí chama-se Justiça por Números. Mais de 50 processos, 50% dos processos são ou estão em fase de execução. Então, assim, para que se garanta a efetividade, o código veio nessa toada de implementar medidas atípicas, e aí, como a gente falou, tudo vai depender do caso concreto, mas em benefício do exequente, porque o que a gente tem que procurar é livrar um pouco daquela cultura de proteção do devedor. Não vale mais isso, né? A gente tem que priorizar pelo credor e que a satisfação do crédito dele seja atingida. Não, e as notícias atuais, como ocorrem, prevê estar tendo recuperação digital em grandes empresas. E eu me lembro que, nos anos 90, grandes empresas que entraram em processo de falência, ou, na verdade, não só a diretoria, mas como os CEOs e tudo mais, fugiram até do Brasil. Então, você tem falências, hoje, se arrastam. E é notário que o processo é público. No MAP, na Mesbla, os credores trabalhistas não receberam ainda, muitos credores também que eram fornecedores de contratos cíveis também não receberam, e o presidente, o acionista magistratário, mora em outros lugares e tudo mais, você não tinha. E há dificuldade. Imagina uma empresa, naquele momento, uma empresa daquele tamanho, com tanta que girava na economia brasileira, de repente, os credores estão até hoje. É verdade. Essa proteção só ao devedor, eu acho que essas novas medidas vêm para garantir a execução do crédito do credor mesmo, para ele ter a chance de receber o seu débito. Eu acho válido. É bom que eu acho que o STF tenha direcionado isso daí, porque é uma questão, eu acho que um dos maiores problemas que nós enfrentamos é o código de processo, em 2015. Nós estamos lá falando em oito anos. A ideia é realmente essa proteção, que seja mais cérebro, porque nós temos um judiciário que, atravancado de processos e de recursos, e a máquina, ela está, por mais que há um empenho de todo, todo mundo que envolve o mundo, que forma o judiciário, o acúmulo de serviço, a gente não tem um funcionário suficiente, não temos serviço suficiente, e todo mundo pleiteia em alguma coisa, você não tem até caminhos que você possa abreviar essa discussão eterna, porque não é da cultura própria do brasileiro. Então, uma questão, essas medidas podem até, e podem fazer com que o processo diminua, encurte, né? Claro. E é uma inovação, na verdade, né? Embora tenha sido o código de 2015, o ordenamento já previa algumas medidas que são típicas das legislações, como a multa, né? Que normalmente vem em tutela de urgência quando é concedida, cumpra-se tal decisão sobre pena de multa, e acho que, como a gente falou, vai da criatividade do juiz e da parte que pleiteia determinadas imposições que sejam de modo coercitivo para que o devedor cumpra com a obrigação. Teve até engraçado uma palestra que a gente assistiu, que o palestrante estava falando sobre as medidas atípicas e eram obrigação de alimentos. E nas obrigações de alimento, o devedor, que é o genitor, enfim, sumido, não pagava, né? Com as prestações alimentícias, e aí ele era um afínco torcedor de um determinado clube de futebol. E todo domingo ele estava lá no estádio, prestigiando o seu time e tudo mais, e uma das medidas coercitivas que o juiz impôs a ele foi você está proibido de assistir os jogos enquanto você não pagar a obrigação alimentar do seu filho. E assim foi feito. Então, assim, vai da criatividade, as medidas elas vêm aí nesse sentido de trazer a efetividade da decisão, prestigiar o credor, satisfação do seu débito e deixar de lado a cultura da proteção do devedor. É muito importante. Não, é um avanço enorme para a sociedade brasileira. Por quê? Porque esse direcionamento do STF faz com que haja uma liberdade para os juizes, principalmente em primeira instância, que é ali onde o impacto tem que acontecer no primeiro choque, possam direcionar. E aí você tem a tecnologia para auxiliar, você tem as ferramentas que outrora você não tinha. Nós não tínhamos essas ferramentas e ficamos engessados. Redes sociais, né? As redes sociais servem também como prova. Às vezes a pessoa tem um débito enorme, mas está viajando para fora do país, está postando vários lugares, conhecendo vários lugares, aí vem a medida para se ela pode viajar, se ela pode desfrutar desses luxos, luxos, ela tem dinheiro para poder satisfazer a dívida, né? Ninguém sabia. Então, muita gente, antes de redes sociais e tudo mais, você tem, você tinha um problema, você não citava. E às vezes o cara ia morar no Canadá, você tinha que mandar uma rogatória, eram... Anos. Anos, quer dizer, o processo não se encerrava. Então, hoje é uma... Eu acho que a função realmente é essa, né? Aí você adequar, a tecnologia tem que auxiliar e você tem que adequar os anseios da sociedade, porque... A sociedade, o direito é muito dinâmico e ele é resultado do que a sociedade sente e vive. E se você não tiver o judiciário também indo nessa direção, o motor trava. Intensivo, acompanhado. Com certeza. E para isso, a gente tem que destacar realmente a importância das comissões dentro da sucessão Santos. A OAB, ela tem a sua função social e ela é institucional. E aqui a ideia da instituição é fortalecer os advogados e também atender a sociedade. Então, quem às vezes, Natália, Roberto, quem está assistindo o programa não é advogado e eles estão ali e as pessoas querem se informar sobre isso. Elas precisam, porque elas têm que saber os seus direitos. É que você está dirimindo uma dúvida do que a sociedade toda tem. Sem dúvida. Acho bacana você que sofre de alguma situação dessa, procurar um advogado, consultar, ver se essas medidas eventualmente cabem no seu caso. Acho que um bom diálogo com o seu advogado, acho que ele vai conseguir solucionar todas essas questões e, claro, que vai depender muito do caso concreto como a gente conversou. E nesse sentido, a sucessão está organizando uma palestra, não é isso? É, na realidade, vai ser uma palestra que a gente vai realizar aqui com o lançamento de um livro também. A Roberta pode falar. Medidas atípicas no processo de execução. Teremos duas palestras do doutor Frederico Messias e doutor Gilberto Bruschi. A do doutor Frederico vai falar sobre as medidas atípicas da execução, tema bastante atual e muito interessante. E o doutor Gilberto vai falar sobre responsabilidade patrimonial do cônjuge do executado. Também um tema muito interessante e vale a pena comparecer no dia 16 de março. Vai ser aqui na subseção. Dois temas que ganharam muita notoriedade, principalmente depois da pandemia. Essa blindade patrimonial que, entre a hora, só os fundos de investimentos ofereciam esse serviço com consultoria de escritórios de advocacia. E aí, principalmente depois da pandemia, que houve uma mudança de conceito com relação, principalmente, uma... as famílias começaram a imaginar e tiveram, por causa da pandemia, aquele medo, como podiam organizar suas vidas e, no caso de falecimento, a sucessão. Então, os escritórios de advocacia também começaram a prestar esse serviço, porque, na verdade, é deles que tem que partir. A questão financeira é uma questão importantíssima de organização, mas a blindade mesmo é uma blindade jurídica necessária. eu não falo nem da blindade em si, mas uma organização sucessória... Sim, como forma preventiva. Como forma preventiva, é algo que é muito importante e a questão toda que envolve as medidas atípicas, que eu tenho certeza que eles serão atípicas e agora farão ser totalmente naturais e necessárias com a mudança. O doutor Federico sempre está aí na vanguarda dessas questões. Há muito tempo o Fred sempre está à frente, ele sempre tem uma integração muito boa sempre com a que eu converse e ele está sempre... Eu já fiz entrevistas com eles, inclusive, nas questões do registro e de casamentos homofetivos e tudo mais. Eles sempre têm uma perspectiva, uma visão muito legal sobre essas questões e eu gostaria que vocês fizessem estender esse convite a todos que quiserem participar. Sim, nós gostaríamos de convidar a todos que prestigiem, que participem, são temas enriquecedores que com certeza vão agregar muito aí na prática do advogado e nos seus clientes também. Então, dia 16 do 3 às 17 horas aqui na UAB Santos a gente vai estar realizando as palestras e contamos com a participação de todos. Não deixe de comparecer porque são temas muito importantes, temas que aqui estão norteando uma perspectiva futura para que você passe a contar com essas medidas e o advogado que se familiarize com os temas que não sejam um tema tão distante que você só veja olha, saiu ali na internet. fique no seu dia a dia, no seu instrumento, na sua carta na manga porque são temas que não retroagem, eles só fazem parte da sociedade e o telespectador também saiba os seus direitos que são muito essencial para você possa conviver e saber para onde você ir. eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado aqui, parabenizar pelo trabalho e contando aí com novas entrevistas para a gente conversar sobre os temas ligados ao processo civil. Com certeza, obrigada.